Alô, você ligadinho na Web Rádio Toca Tudo, um abraço pra você, obrigado pelo carinho da sua audiência. Aqui é o locutor Valdir M.R. da cidade de São Miguel Arcanjo, Brasil, São Paulo. Passando por aqui pra deixar um abração pra você que é muito especial. Deixar um alusão pro José Isaías, proprietário da Web Rádio Toca Tudo. Ele que vem desenvolvendo um ótimo trabalho, fazendo com muito carinho pra você que é especial. Continue ligado na Web Rádio Toca Tudo, um abraço do Valdir M.R. pra você. Alô José Isaías, aquele abraço, tamo juntos.